Olá, meus amigos, sou o professor Luiz aqui do Master, estou aqui para lhe dar uma dica em relação ao concurso do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Percebam que agora consta na matéria em separado sustentabilidade. Não se assuste, nada mais é do que estudar licitações, ok? Tudo bem, vai ter uma pincelada de direito ambiental? Vai, mas é licitações, ok? Artigo 3º da Lei 8666, de 93, foi alterado em 2010 e olha a redação parte inicial do artigo 3º. A licitação destina-se a garantir a observança do princípio constitucional da isonomia. A seleção da proposta mais vantajosa para a administração. E agora? E a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. E será processada e cita vários outros princípios. Minha gente, as compras da administração pública giram em torno de 15 a 20% do produto interno bruto. Então, cabe ao poder público, sim, chefiar esse momento de mudança da economia, trazendo a economia de baixo carbono, a economia verde, enfim, a economia sustentável. O governo tem obrigação de ser um referencial nesta matéria, ok? Decreto que regulamenta o artigo 3º, que você precisa ler, 7746, de 2012. Esse decreto regulamenta como é essa contratação sustentável. Você vai somar várias instruções normativas, ok? E procure uma referência bem interessante, uma cartilha lá na AGU, A3P. Que, se você ler, você aprende tudo de sustentabilidade. Agora, a sustentabilidade vai te levar a compras compartilhadas, vai te levar ao sistema de registro de preço, ok? Por isso que eu volto a insistir, é mais licitação do que direito ambiental, ok? Gostou dessa dica? Curta o nosso canal. Aquele abraço.